Olá, eu sou Rodrigo Alzuguir, estou aqui para apresentar as atrações que vão passar pela faixa virtual do nosso maravilhoso Festival de Inverno de Petrópolis, que chega a sua vigésima edição e esse ano ele acontece de forma híbrida, com apresentações presenciais na cidade de Petrópolis e também online, veiculadas aqui no canal da Adelarte no YouTube. Antes de tudo, eu convido você a curtir e compartilhar esse vídeo, a enviar seus comentários e não deixar de se inscrever no nosso canal, para acompanhar não só o Festival de Inverno de Petrópolis, mas toda a programação da Adelarte, que está sempre trazendo os melhores shows, concertos, espetáculos de todas as partes do mundo, especialmente para você. O Festival de Inverno de Petrópolis é patrocinado pela Enel Distribuição Rio e Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Tem apoio institucional da Prefeitura Municipal de Petrópolis, Instituto Municipal de Cultura e Universidade Católica de Petrópolis. Produção da Adelarte e realização estreto-eventos. Viva a cultura brasileira, viva quem produz e apoia a cultura. Ela nasceu em Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, numa família extremamente musical. Mãe maestrina, pai compositor, avô trompetista da Orquestra Tabajara. Sua voz quente, segura e marcante tem conquistado admiradores de Pêsua. E aqui eu estou falando de gente como Ivan Lins, Milton Nascimento, Zélia Duncan, Neymato Grosso, Geraldo Azevedo e Alceu Valença, entre outros. Artistas com quem ela, inclusive, já dividiu palcos e projetos. Júlia Vargas é jovem, mas canta como veterana. Ela é considerada, com justiça, uma das vozes mais promissoras da sua geração. Desde o lançamento do seu primeiro disco em 2012. De lá pra cá, ela não parou mais. Gravou discos, incluindo Pop Banana, de 2017, super bem recebido pela crítica. Integrou um projeto em homenagem ao Clube da Esquina. Fez turnê com Milton Nascimento e Crioulo. Cantou no Rock in Rio, num tributo a Cássia Ehler. E no Circo Voador, com Zélia Duncan e Geraldo Azevedo. Abriu o show do Alceu Valença na Fundição Progresso. Lançou DVD ao vivo e, recentemente, o single Pé na Areia, que abre alas pro seu quarto disco, D'água. Bom, sem mais delongas, senhoras e senhores, com vocês, Júlia Vargas. Pipa voada onde tu ia, tô Tu ia, tô, onde tu ia, ia, tô Doía que tu ia, que tu é, tô Tô tatuada onde tatuador Doía que tu ia, que tu é, tô Tô tatuada onde tatuador Vê se vai servir, se vira Deus Se vai, se vai, se valha, se valha, me Deus Que seria, o que seria, o que seria, Deus Vá de si, vaza de si, me valeu Tu me dê, tu me dê, tu me dê, tu me dê Tu me fere e me fuma Tu me quer e me culpa Tu me dê, tu me duma Tu me ser, tu me suma Tu me fere e me fuma Tu me quer e me culpa Nessa atuada onde tu ia, tu Tu ia, tu, onde tu ia, ia, tu Doía que tu ia, que tu é ator Tu tatuada onde tatuador Doía que tu ia, que tu é ator Tu tatuada onde tatuador Vê se vai servir, se vira Deus Se vai, se vai ou se vale a mim Deus Que seria, o que seria, o que seria Deus Vá, se vaza, se me valeu Vê se vai servir, se vira Deus Se vai, se vai ou se vale a mim Deus Que seria, o que seria, o que seria Deus Vá, se vaza, se me valeu Tu me dê, tu me duma Tu me ser, tu me suma Tu me fere e me fuma Tu me quer e me culpa Tu me dê, tu me duma Tu me ser, tu me suma Tu me fere e me fuma Tu me quer e me culpa Ai, 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 ai Tenho o que preciso pra acabar com o juízo Tenho o que preciso Um chão que se desmina a cada passo o piso Tenho o que preciso Deslizo meu riso Grito meu aviso Odeio o juízo A loucura tanto bate até que fura A pedra da convicção A loucura tanto bate até que fura Sua dura razão E a razão é razinha amor Razinha é raiz morta E a razão é razinha amor De riso e rosa Tenho o que preciso pra acabar com o juízo Tenho o que preciso Um chão que se desmina a cada passo o piso Tenho o que preciso Tenho o que preciso Deslizo meu riso Grito meu aviso Odeio o machismo Racismo, fascismo Ismo, ismo, ismo Gosto mesmo do feminismo Igualdade minha gente Viva a diversidade Brasil A loucura tanto bate até que fura A pedra da convicção A loucura tanto bate até que fura Sua dura razão E a razão é razinha amor Razinha amor É raiz morta E a razão é razinha amor De riso e rosa E a razão é razinha amor Razinha amor Razinha É raiz morta E a razão é razinha amor De riso e rosa De riso e rosa Quem falou, quem falou, quem falou, quem falou Que isso não ia dar em nada e nada disso foi um compromisso, um promessado, um prometido Só não tinha jeito O melhor era esperar você Não me diz, não me diz, não me diz, não me diz Você não tem esse direito Não me diz, não me diz, não me diz, não me diz, não me diz Cuspindo no prato que não quis comer Nem provou Não vai dar Não vai dar, não vai dar Não vai dar, não vai dar Já deu adeus Já deu adeus, já deite agora e vai-te embora Vai que passa o tempo, passa a hora e melhora Se assim você quiser Se assim você quiser, se não silêncio e só doer Quem você quiser Quem falou, quem falou, quem falou, quem falou Foi Só Você Não me diz, não me diz, não me diz, não me diz Quis, quis, eu peguei Para com esse papo que esse copo me fez ver Que eu não tive culpa, me desculpa Foi você que azedou o angô Cuspindo no prato que não quis comer Nem provou Roberto Kaufmann Mucumã Ouça essa canção Como afirmação Do nosso caso Misterioso Ponto de exclamação Sacerdócio do ócio E siu Profusão de canções E rede moinho Mucumã Ouça essa canção Como afirmação Do nosso caso Misterioso Ponto de exclamação Sacerdócio do ócio E siu E siu Profusão de canções E rede moinho Mucumã Eu vendo Pop, banana Pop, banana Pop, banana Bananeira Não sei Bananeira Será? Quem vai querer comprar? Quem vai querer? Mucumã Eu vendo Pop, banana Pop, banana Pop, banana Bananeira Não sei Bananeira Sei lá Quem vai querer comprar? Quem vai querer? Mucumã Ouça essa canção Ouça essa canção Como afirmação Do nosso caso Misterioso Ponto de exclamação Ponto de exclamação Sacerdócio do ócio E siu Profusão de canções E rede moinho Mucumã Mucumã Eu vendo Pop, banana Pop, banana Pop, banana Bananeira Não sei Bananeira Será? Quem vai querer comprar? Quem vai querer? Mucumã Pop, banana Pop, banana Pop, banana Bananeira Bananeira Não sei Bananeira Será? Quem vai querer comprar? Quem vai querer? Mucumã Pop, banana Pop, banana Pop, banana Bananeira Não sei Bananeira Sei lá Quem vai querer comprar? Quem vai querer? Mucumã Pop, banana Pop, banana Pop, banana Bananeira Não sei Bananeira Sei lá Quem vai querer comprar? Quem vai querer? Quem vai querer comprar a banana? Quem vai querer comprar a lama? Só foi você voltar Pra me machucar Depois de me deixar Como poderei amar Meu pobre coração Já me bate tão devagar Se marcar morrerá de mágoas Quero parar de pensar No quanto que doloroso foi Te ver ali com quem não sei Nem quero mais Nem quero mais te ver Nem quero mais sofrer Choramingar Outra vez por quem nem sequer Me observava Me observava pelo museu Era eu Eu Que um dia fui seu Que um dia teu O olhar foi meu Tudo que peço a Deus É um adeus Vá Pra longe do meu peito E leva Contigo a minha dor Pedra Dura no caminho O espinho Dessa flor Quem fez desse jantar Esse mal estar Sem gosto Sem gostar Como posso digerir Engulo o choro então Ouço uma canção Ouço uma canção Me rasgar devagar Lágrimas salgadas Deixo molhar o olhar Olhando o que sobrou de nós dois Um nó que não se dá Se der Devo calar Devo calar Você deve calar também Silenciar Outra vez por uma mulher Em seu lugar Eu Seu lugar É nesse museu E é só seu Seu Isso vai passar Passado não Passa no bar Tudo pode começar Com adeus Vá Pra longe do meu peito E leva Contigo a minha dor Pedra Dura no caminho O espinho Dessa flor Vá Pra longe do meu peito E leva Contigo a minha dor Pedra Dura no caminho O espinho Dessa flor Dessa flor Dessa flor Dessa flor Dessa flor Mulher Boa noite, gente É um prazer estar aqui No Festival de Inverno de Petrópolis Aqui com o meu grande parceiro Roberto Kaufman Agradeço muito o convite Agradeço muito a toda a equipe Maravilhosa Maravilhosa E é isso Algumas canções Novas Algumas canções Minhas Em parcerias Com Meu irmão André Vargas Canções De compositores Novos Canções Do meu disco Pop Banana Então é uma mistura Então é uma mistura Que é uma mescla Que a gente está fazendo E a gente acabou De fazer Pedra Dura Que é uma canção Do meu irmão Ivo Vargas Com meu outro irmão André Vargas E agora a gente vai De pulmão Que é de um grande parceiro Chamado Carlos Posada Dei uma trégua Pro meu coração Até segunda ordem É só bater e pronto Nada de emoção Pra esse garoto Nada de contos De fadas Nada de alvoroço Dei uma trégua Pro meu coração Até segunda ordem É só bater e pronto Nada de emoção Pra esse neurótico Nada de novela Nada de velório Romance Destino Cartas Se deixar Passa o dia Suspirando Na praça E a vida passa A vida em pena Fazendo manha Fazendo cena Numa novena Dez mil poemas Mas cadê boa vontade Mas cadê boa vontade Mas cadê boa vontade Dei uma trégua Pro meu coração Até segunda ordem É só bater e pronto Nada de emoção Pra esse neurótico Pra esse neurótico Nada de novela Nada de velório Romance Destino No cartaz No cartaz Se deixar Passa o dia Suspirando Na praça E a vida E a vida passa E a vida passa A vida em pena Fazendo manha Fazendo cena Fazendo cena Numa novena Dez mil poemas Mas cadê boa vontade Mas cadê boa vontade Mas cadê boa vontade O último suspiro A noiva e o bandido A volta do boêmio Um gole do veneno Um homem no bar Um homem ao mar Tantas sereias Pra te arrastar Pro fundo de tudo Que não vai rolar Que não vai rolar O último suspiro A noiva e o bandido A volta do boêmio Um gole do veneno Um homem no bar Um homem ao mar Tantos piratas Pra te arrastar Profundo De tudo Que não vai rolar 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 A noiva e o bandido E não me fale que não pensou em mim nem por um segundo Que não se lembrou um instante, um pouquinho que seja de mim Que não entrei na sua vida ao menos pra ver o desconhecido Sei que fui muito, fui pouco, fui nada, nada é o mais perto daquele todo total E se, e se ele só lhe sale, e se a luna se esconder E se a noite te seduce, e se o dia te acorre E se jogas com as dimensões e sentir sensações Me olha, me veja, me leia como eu sou Me beba, me beija, transborda nossa canção Me perca, me ache, minha alma te reencontrou Me leva, me queira, transforma o nosso amor E não me fale que não pensou em mim nem por um segundo Que não se lembrou um instante, um pouquinho que seja de mim Que não entrei na sua vida ao menos pra ver o desconhecido Sei que fui muito, fui pouco, fui nada, nada é o mais perto daquele todo total E se, e se o sol sai, e se a luna se esconde, e se a noite te seduce E se, e se o dia te acorre, e se jogas com as dimensões e sentir sensações Me olha, me veja, me veja, me leia como eu sou Me beba, me beija, transborda nossa canção Me perca, me ache, minha alma te encontrou Me leva, me queira, transforma o nosso amor Essa foi Me Olha, música minha e de Nicolás de Francesco E essa tá no meu próximo disco, D'água, que tá chegando aí Agora tá chegando mesmo E agora a gente vai fazer mais uma música que tá no disco também Que se chama Sinceramente E essa é do Moisés Marques, com a Cristal Mas o que foi que eu fiz pra você fazer assim? Intempestivamente implacável Inexplicavelmente se exceder Dizendo coisas de se arrepender A língua fera e rente Às vezes mata E quando tiro é pela garganta Pela culatra o sonho se desfaz E quando cai em si não adianta mais Depois não vá dizer que se enganou Não tem conversa, chororô Que eu tô por fora disso aí Não sou daí Escolho bem o que lhe digo Maldito é um perigo Eu tô aqui pra ser feliz Dá licença que eu me vou Que onde não tem amor eu não costumo demorar Se era doce, se acabou Não era assim tão doce É repensar o amor que a gente tem pra dar Mas o que foi que eu fiz pra você fazer assim? Intempestivamente implacável Intempestivamente se exceder Dizendo coisas de se arrepender A língua fera e rente Às vezes mata E quando tiro é pela garganta Pela culatra o sonho se desfaz E quando cai em si não adianta mais Depois não vá dizer que se enganou Não tem conversa, chororô Que eu tô por fora Disso aí Não sou daí Escolho bem o que lhe digo Maldito é um perigo Eu tô aqui pra ser feliz Dá licença que eu me vou Que onde não tem amor eu não costumo demorar Se era doce, se acabou Não era assim tão doce É repensar o amor que a gente tem pra dar Dá licença que eu me vou Que onde não tem amor eu não costumo demorar Se era doce, se acabou Não era assim tão doce É repensar o amor que a gente tem pra dar E essa música que a gente fez agora, sinceramente Sinceramente Tem a participação da queridíssima Roberta Sá No disco, tá muito lindo E a gente vai fazer agora uma música Que é minha e do Guy Fleming Chamada Amora É uma música Que foi feita na pandemia Ela tem, na verdade Na verdade ela foi feita antes da pandemia Mas ela tem super a cara desse momento que a gente tá vivendo E é isso Amora Tá tudo meio mal Meio bem, meio transe Tá tudo trem Meio descarrilhada Meia roda, meia estrada Meio superfaturada Meia bomba, meio seca Meia transa, meia brasa Meio osso, meio talo Vamos comer Amora Vamos fazer amor E virar poeira cósmica Ou virar ou num disco voador Vamos comer Amora Vamos fazer amor E virar poeira cósmica Ou virar ou num disco voador Tá tudo meio caldo Meio carne de pescoço Meio cega, facado, carrasco Tá com brilho meio fosco Tá tudo meio urgente Nas unhas, nos dentes, nos olhos, nos Um sopro rasgando a lente Dois cegos Dois cegos tocando blues Vamos comer Amora Vamos fazer amor E virar poeira cósmica Ou virar ou num disco, disco Dois cegos tocando blues Dois cegos tocando blues Dois cegos tocando blues Tá tudo meio mal Agora vamos de Marcos mesmo A vida não é sopa Essa tá no disco Pop Banana Dois cegos tocando blues Dois cegos tocando blues A vida não é sopa A vida não é sopa Eu ando com a boca cheia de ridentes Sou daquelas que nem nada mais Que me contente Nem ninguém que garante Nem coisa que sustente Se eu saio na rua Se eu saio na rua É pra me desdobrar Se eu saio pra rua Tô sozinha Quero colo Tô sozinha Quero colo Eu tô sozinha Tô sozinha Quero colo Quero colo A vida não é sopa Eu ando com a boca cheia de dentes Eu e li seguimi Sou daquelas que nem nada mais Que me contente Nem ninguém que garante Nem coisa que sustente Se eu saio na rua é pra me desdobrar Se eu saio pra rua Tô sozinha, quero colo Tô sozinha, quero colo Eu tô sozinha Tô sozinha, quero colo Eu tô sozinha, quero colo Tô sozinha, quero Eu tô sozinha, quero colo Tô sozinha, quero colo Eu tô sozinha Tô sozinho e quero colo Eu tô sozinho e quero colo Tô sozinho e quero Tô sozinho e quero Lixo, bicho, fim da rua Mas isso não me fere É samba que elas querem Gente, muito, muito, muito obrigada mesmo Agradecer aqui ao Robertinho Maravilhoso, meu parceiro Agradecer novamente o convite A toda a técnica aqui E é isso, gente Enquanto as coisas ainda não melhoram A gente Tem que continuar se cuidando Então se cuidem Fiquem com as deusas E um beijo na alma de todos vocês Bom, essa foi a apresentação Arrepiante da Júlia Vargas Aqui no festival E agora vamos assistir o bate-papo Que eu tive com ela Que foi muito bacana Júlia, conta pra gente Como é que foi a escolha do repertório Pra essa apresentação Que você fez aqui pra gente O que que nortiu essa escolha Como é que foi isso? Então, como eu ainda não lancei Esse disco novo D'água Eu não posso dar muito spoiler Não posso gastar muito O repertório dele Exatamente Tem que ter uma surpresa E também fiz bastante coisa Já com o repertório do Pop Banana Do disco anterior Então eu ando fazendo Umas mesclas Pegando algumas coisas Do repertório novo D'água Misturando com algumas canções Do Pop Banana E também trazendo Às vezes canções Que não estão no disco E que eu estou compondo Na pandemia Enfim Coisas que eu compus Com parceiros Então é mais ou menos Por aí Entendi Uma coisa um pouco Entre safra Do que está vindo por aí Exatamente E do que a história Pregressa E trazendo novidades também Sempre Essas canções Que de repente Não entraram no disco Mas que estão aí Então Trazendo essas canções novas Eu queria saber um pouco Da sua origem familiar Que foi muito musical Tua mãe Me corrija se eu estiver errado Maestrina E artista plástica Também Ela pintou Aquela pintura Que é usada Na capa do Pop Banana Isso aí Seu pai também Compositor Violonista Não é isso? E teu avô Que era trompetista Da orquestra Tabajara Eu queria saber um pouco Desse ambiente musical Na tua infância Que tipo de música Você ouvia lá Em Cabo Frio Quando você era pequena Como é que era Esse ambiente musical O que isso te influenciou? Bom, sempre foi um ambiente Realmente muito rico Nessa parte Da música A gente tem a música Como uma espécie de herança Uma coisa muito valiosa Para a gente E está aí Veio desde o meu avô Que volta e meia Eu fico sabendo de coisas novas Sobre ele De coisas que ele fez E que eu nem imaginava Ele tocou com Edith Piaf Com Sarah Volgan Diz o nome dele, Júlia? Maurílio 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 trompete E Então ele fez muita coisa E eu lembro muito Desse lugar De que Quando eu comecei A fazer carreira Com música E tudo Eu tenho essas referências Muito fortes Do meu avô Do meu pai Que Se acendeu Com a música Prefixo de verão Enfim E Na faixa dele Fez bastante sucesso A minha mãe Que é regente de couro Então Tenho Três referências Fortíssimas Ali pra mim E depois veio Meu irmão também Enfim E aí eu fui seguindo Né Esse Esse caminho Assim E E a minha mãe Ela Com esse Com esse lance De reger Ela Fazia Eu brinco Eu falo isso Mas era isso mesmo Ela fazia Meio a gente De cobaia Assim Ela aproveitava Que todos os filhos Cantavam E Pegava os arranjos E treinava com a gente Entendi Então Desde pequena Isso foi um Um grande ensinamento Assim Pra mim Também Pra gente Somos quatro irmãos Dá pra fazer Dá pra dar uma É Dá Quatro vozes E E tem um Irmão por parte De pai Também O César Que também Entrava nessa É uma galera E vocês Até hoje Vocês se reúnem Rolam umas cantorias Assim não O cada um Seguiu por um caminho Profissional Não Então Todo mundo canta Todo mundo Da minha família Parte de pai Parte de mãe Quase ninguém Quase ninguém Escapou aí Dessa história E E é muito interessante Porque as festas De família São sempre muito musicais Inclusive O Natal Lá em Cabo Frio A gente A minha mãe Ela sempre teve Essa coisa muito Muito de agregar Assim Então sempre vinham Pessoas Assim Diferentes Amigos Pra curtir Porque era Uma sonzeira E aí Depois de um tempo Acabou virando um evento O Natal lá Caramba E a gente Abriu assim Pra público Assim sabe Agora com a pandemia Não Mas Rolavam os eventos O Natal dos Varguinhas Olha só E qual era o repertório Do Natal dos Varguinhas Era Ah Era uma mistura Mas assim Muito forró Samba Rock and roll Rock brasileiro Né É Uma mistura Você citou uma música Do teu pai Que teria sido um pouquinho Um pequeno sucesso dele É isso? Isso Você daria uma palhinha Assim num trechinho Só pra gente conhecer Eu fiz inclusive Um show com a orquestra Petrobras agora É Que foi uma homenagem A Bahia Então Foi uma homenagem Ao meu pai Assim Porque ele era Compositor de Muitas coisas Né Mas Ele Começou a carreira dele No samba reggae Né Te espero no verão Salve salvador Me bato Me quebro tudo Por amor Eu sou do pelô O preto é raça É fruto do amor Salve salvador Me bato Me quebro tudo Por amor Eu sou do pelô Aê 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 Desculpa eu ter falado Que era um pequeno sucesso Porque eu não sabia Que o título dessa música Era esse É um mega sucesso É um super sucesso Eterno Mas assim Não é a composição dele Ele se acendeu com essa canção Né É E foi um A faixa dele foi uma das faixas Que fez sucesso Assim na época Que legal Evandro Terra Mó saudade Olha só Você Apesar dessa tua ligação Da tua família Desse teu berço tão musical Você começou pela dança Né Isso Você queria ser dançarina Eu fui bailarina Você foi bailarina Você chegou a fazer O que você chegou a fazer Como dançarina E quando é que veio A virada de chave Quando é que veio esse clique Pra ser cantora Porque o que acontece Como a minha vida sempre Na minha família Sempre teve muita música Eu nunca encarei a música Como um trabalho Ou sei lá Alguma coisa assim Era sempre Uma grande brincadeira A nossa Maior brincadeira Na nossa família Era cantar Era tocar Né Então Pra mim Essa virada Demorou um certo tempo Até Depois de Realmente Chegar A começar Uma carreira Com música Eu fui virando Essa chave Aos poucos Assim mesmo Né Mas pra também Manter aquele meu ser criança Ali no palco Porque faz toda a diferença Né É um trabalho E é também Esse lugar de leveza Né Esse lugar de cura E tudo mais Tem que manter isso Né Exatamente E porque senão Vem o sol Né O lugar Acaba vindo Um lugar pesado Que é o lugar Que a gente Também não quer Né Tem o lugar Da importância De ser um trabalho E tudo Mas É sempre bom Manter essa criança Viva Né E E eu Na verdade Eu Quando era pequena Eu tive um sonho Que eu era bailarina E uma Uma grande amiga Da minha mãe Me viu dançar E Assim De bobeira E veio falar Com a minha mãe Assim Falar Poxa Eu acho que Você podia colocar ela Numa aula de dança Ela falou que Sonhou Que teve um sonho Que já era bailarina Que era grande E tal E aí A minha mãe Fez isso Me colocou Numa escola De dança Lá em Cabo Frio Mesmo na época Eu tinha 5 anos de idade E eu era a única Que Eu era muito esforçada Assim né Eu realmente queria aquilo Então eu Eu Fui ali Né Naquele processo E fui Fui Subindo ali Né De De nível De fase E E aí A professora Na época Disse pra minha mãe Que eu tava pronta Pra ir pra escola Do teatro municipal E aí Isso lá em Cabo Frio Isso lá em Cabo Frio ainda E a minha mãe Ela já trabalhava no Rio Como regente E E aí ela me fez Essa pergunta Que foi muito importante Assim Eu era bem nova Eu tinha 10 anos E ela me fez Essa pergunta É Você Quer ir Pro Rio de Janeiro Pra dançar Ou você quer Continuar aqui Com os seus amigos Com a sua vida aqui E tal E eu falei Não Difícil Que pergunta Pra 10 anos de idade Difícil Total Porque tipo Tinha os meus amigos Tinha uma vida Que eu adorava ali Mas eu realmente Tinha um grande sonho De ser bailarina E aí eu fui pro Rio Com a minha mãe E fiz o teste Pra escola Do teatro municipal Passei E Fiquei lá Uns sete anos Morando no Rio Ou fazendo Morando em Interói Morando em Interói Por isso Eu nasci em Cabo Frio Fui criada em Interói Boa parte também Da minha vida Entendi E estudava no Rio E aí Dancei pelo teatro municipal Alguns bons anos E depois eu fui Pra Pra O centro de movimento Debra Coker Aí já fui Enveredando Pra esse lugar Do contemporâneo E Também Fiquei ali Um bom tempo E foi bom também Porque foi soltando Um bocado O corpo Que tava ali Moldado Só pra dança clássica E aí eu fui Entendendo outros caminhos Foi bem importante Também Essa fase Então eu dancei Durante muito tempo Da minha vida Até uns 21 20 20 anos Mais ou menos Até uns 20 anos Mais de 10 anos E aí Na verdade Na época Que eu ainda tava Na Débora Eu Eu fui Fazer o teste Pra companhia Do Oswaldo Montenegro E Passei no teste E aí já começou A Aí eu comecei A entender Que eu podia ser Bailarina Cantora Percussionista Que eu podia usar Todos os lados Assim Que eu tinha Isso dentro Da companhia Do Oswaldo Que era uma Companhia De teatro musical Mas E isso assim A gente atuava A gente cantava A gente dançava A gente fazia tudo A gente Começou a sacar Um bocado De iluminação Também Era bem interessante Uma trupe mesmo Uma trupe Chamava-se Amolungo E Fiquei um ano Na Ciamolungo E E aí Eu entrei Na Banda Giras Gerais E aí eu já aproveitei Também todos os ensinamentos Que eu tive ali Na Ciamolungo Pra chegar Nas giras gerais Já Girando geral mesmo E aí foi bem interessante Porque eu entrei Muito como Bailarina Mas Performando muito também E Cantando Backing vocal E aí depois Eu comecei A ter mais espaço Na banda E comecei a cantar mais Mas sempre nesse lugar Bem Bem híbrido Assim né De dança Com teatro Com Com música E aí E eu era muito fã De uma banda Chamada Nó Cego Lá de São Pedro da Serra Que foi outro lugar também Que eu Que eu fui Meio criada assim né Desde os 13 anos de idade Mais ou menos É Família cigana né Tá vendo né É de Cabo Frio É de Niterói E é de São Pedro da Serra também Mas assim Eu tenho um carinho enorme Com esse lugar E E as pessoas de lá também Me tem como 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 cria mesmo Da cidade E Eu me desenvolvi Bastante como cantora ali Eu era muito fã Dessa banda E Eu dava umas canjas Assim Com a banda De um namorado Que eu tinha na época lá E aí eu comecei assim Aí eu comecei a dar canja Aí dei canja No show Do meu namorado Na época E em Niterói O meu irmão Já tava fazendo show Pra caramba E me convidava sempre Pra cantar Ele que foi também Uma das pessoas Que mais me incentivou Assim A cantar né Ele fazia assim Eu voltava do balé E ele falava assim Ei Vem aqui Vem aqui Vamos tirar aqui Essa música Eu faço Milton Nascimento Você faz ele em Gigi E eu sempre falava Não Mas eu tenho que Eu tenho que ensaiar Amanhã de manhã Eu tô muito cansada Ele não Vem aqui E ele entrava numa Puxava né Puxava mesmo E aí eu ia E isso era muito Muito bom também Então eu dava canja Também nos shows Do Ivo E aí de canja em canja Eu reencontrei O Rodrigo Garcia Que é Violonista Da banda No Cego Que eu curtia muito Quando eu era mais nova E a cantora Que estava na banda Antes Que na verdade Na verdade A banda surgiu com ela Com a Alessandra Com o Reinaldo E com o Rodrigo Ela não estava mais A Alessandra E aí quando ele me viu Ele falou Poxa A Alessandra não está mais Você não fica afim De fazer um teste Para entrar para o nosso Cego Olha só A banda que eu era fã Imagina Fiquei muito feliz E aí Fui fazer esse teste E aí eu fui E cantei Desabafo Que Ficou conhecida Com a Marinês É uma música Da Cecel E que era uma música Muito forte E que até hoje Eu canto Porque Continua fazendo muito sentido Na minha vida E aí eu cantei Essa música Ele não conhecia E aí ele falou Bom Você está no nosso Cego Agora Se eu fosse você Eu faria o seu trabalho E se você quiser Eu posso te Olha só Que barato Te ajudar E aí ele veio a ser O meu produtor musical A gente gravou Dois discos Um em 2012 Que foi o meu primeiro disco Então ele foi também A figura que me incentivou A cantar Vocês tem um selo juntos Vocês criaram um selo também Isso A Porangreté Isso Então ele está acompanhando A sua trajetória Desde essa fase aí E está Teu parceiraço E tudo meio nessa fase Desse início Quando eu tinha 21 anos Mais ou menos E aí a gente Lançou um disco Em 2012 Meu primeiro disco Depois a gente lançou Em 2015 Outro disco Que foi CD e DVD E ele produziu Esses dois discos Comigo E foi muito Incrível Porque ele me ensinou Muito Muito mesmo E Tanto me ensinou Muito Que eu Vinha A Produzir O meu primeiro disco Que foi O Pop Banana Em 2017 Legal E aí Aí já foi assim Tipo Criou Te dei asas Agora voa Vai E você quando Fazia esses duetos Ele e Regina Milton Nascimento Com teu irmão Você imaginava um dia Cantar com ele Estar fazendo turnê Com o próprio Milton Porque você fez Você participou Como convidado De uns projetos Muito legais Você cantou Com o Milton Aquela turnê Que ele fez com o Crioulo Você fez parte disso Você cantou Um tributo Num tributo A Cássia Ehler No Rock in Rio E abriu o show Para o Acel Valença Como convidada Qual foi o momento Que você ficou Teve algum momento Que você ficou Especialmente comovida Caramba Estou aqui Você consegue lembrar De alguma situação Bom Todas essas Que você falou Foi realmente Uma coisa De louco Ter conhecido o Milton E foi muito Não sei Pode chamar De destino Pode chamar Quem fez a ponte De você Como é que o Milton Te conheceu Então A gente foi Convidado Eu fui convidada Para participar De um projeto Chamado Mar Azul Em homenagem Ao Clube da Esquina E ao Milton Nascimento E aí eu cantei Nesse projeto O Rodrigo Já conhecia A Bete Irmã do Milton E a gente foi E a gente foi tocar Num dia Que ele estava lá Isso foi gravado No estúdio Que ele tinha Na casa Na casa Que ele morava Lá No Itaiangá E E aí foi Foi gravado Na casa dele Só que Ninguém imaginava Que ele pudesse Estar lá E eu tive a sorte Na vida De ele estar lá No dia que eu gravei E eu gravei Uma música fortíssima Que é Canoa Canoa E Sem nem saber Na época O que significava A música Qual era o real Sentido Da 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 Composição Aí ele me explicou Eu ouvi Do próprio Milton E Quando eu fiquei sabendo Que a Bete Estava lá E ela falou Ah o Bituca está aqui Vou falar para ele descer Eu quase caí Para trás Falei assim Agora que eu desmaio Eu não volto mais Ou então Vou ali no banheiro Rapidinho Não desce não Deixa ele lá Vou ali no banheiro Rapidinho E já volto E não volta mais Não E aí ele desceu Assim E Eu só fazia chorar E ria ao mesmo tempo Era uma coisa louca E E aí ele Ouviu a gravação Que tinha acabado De fazer Eu escondido Atrás da caixa de som Assim Falei assim Se ele falar Que está uma merda Imagina A situação da pessoa E ele ficou Muito amarradão Assim Ele é bem de poucas palavras Ele só falou assim Muito bonito Aí isso já foi tudo Assim Para mim E aí ele foi E contou Assim Da música Que na verdade A música foi feita Como um sinal de paz Das comunidades indígenas Porque Foi Aconteceu uma chacina Com Os avacanoeiros E E essa música Foi feita Como um símbolo De paz Assim De que eles não querem Eles não fazem mal A ninguém Eles não querem Nada de ruim Então por que Por que isso A Simone fez muito sucesso Com essa música Anos 70 Me joga para os Anos 70 A gravação dela Que bacana Você estava falando Do sentido da música Dos sentidos Às vezes escondidos Das músicas A gente estava conversando Sobre Uma música Do João Bosco E do Aldir Que você gravou Que eu acho Maravilhosa Desde que a Elis gravou E eu não entendi Por que nunca Ninguém tinha regravado E você fez Uma regravação Muito linda E conta essa situação Para a gente Que você teve Um entendimento Da letra Que depois O João Bosco Diferente Do composito Isso é muito interessante Porque a música Ela tem vida própria Você compõe Às vezes Para uma coisa E aí A partir do momento Que você compôs Ela é tua E ela é De quem se atravessar Com ela E às vezes Você se atravessa De formas diferentes Às vezes Eu compus Para uma coisa E a pessoa Sentiu outra coisa E isso é muito interessante E E E aí Foi exatamente isso Eu gravei Com o Madre E No disco Pop Banana E eu fui fazer Uma homenagem Ao João Bosco No Notas musicais Desculpa Notas contemporâneas No Miss São Paulo E Era um show Com entrevista Ele sendo entrevistado Falando sobre as músicas E tudo mais E eu E eu E eu cantando E aí Eu coloquei Essa música No repertório E aí Ele foi contar A história Dessa música Para a galera E aí Ele falou Que a música Foi feita Na verdade Pensando Nessa Nessa mulher Muito sedutora E que A todo momento Nos momentos Menos esperados Ela estava ali Ela estava ali E ela estava lá E tal E eu na verdade Senti Uma outra coisa Assim Eu não sei se também Pela gravação Da Da Elis Que é muito incrível Inclusive a gente Manteve bastante Desse Desse arranjo Que é muito Maravilhoso Mas eu senti Uma outra coisa Eu senti Como A A comadre Que cada mulher tem Assim Uma Uma espécie De entidade Que vem Nesses momentos Se eu bebo Uma cachaça Ela vem Se eu Né Então Uma coisa bem De incorporação Mesmo De Uma coisa espiritual E aí Eu falei isso Para ele Me metia A falar Imagina Falei para ele E ele falou assim Eu fico Com Eu fico Com a sua versão Preferir Muito mais interessante E no show Pop Banana Inclusive Rola uma cena Mesmo De 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 incorporação Eu incorporando A A entidade Comadre É bem Bem forte Esse momento Do show Também Que legal Júlia Como é que foi A pandemia Para você Assim Na tua relação Com a música Te juntou Mais com a música A música Foi um alento Para você Para atravessar Esse período Você quis Dar um tempo Cada pessoa Tem uma Cada artista Passa por momentos Diferentes Na pandemia Fala para a gente Essa pergunta É muito importante E se você Tivesse só Falado aqui Como é que foi Essa pandemia Para você Eu falava Uma merda De bom E assim Realmente No início Continua Não sendo Um momento fácil Para ninguém Mas no início Foi realmente Muito complicado Porque como A minha vida Ela 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 Meu sustento Ele vem dos shows O fato De não poder Fazer show Foi muito complicado E Eu sou professora Também De canto Então Aí Dei o start De que Eu podia Dar mais aulas Montei um curso novo Chamado Vozes Peculiares E E que foi Que foi A parada Assim Nesse momento De pandemia Assim E Aí agora As coisas estão Aos pouquinhos Voltando Com todo cuidado E está sendo Muito bom Isso também E E com certeza A música Ela vem nesse processo De cura Assim Para quem Faz música Para quem recebe Dificilmente Alguém vai passar Uma pandemia Sem alguma Coisa De arte Para dar Esse Esse afago Então Eu também Também foi Muito importante Me manter Cantando De uma forma Ou de outra Para Para ter Um mínimo De Saúde Mental Também Nesse momento E como Ouvinte Assim Consumidora De música Palavra ruim Consumidora De música Mas Você Quais são As vozes Da tua vida Quais são As As vozes Peculiares Assim Que ficam ali Rondando A tua História Quem são Essas Essas Figuras Olha São tantas Mas assim Eu vou citar Algumas vozes Assim Minha mãe Minha mãe Selemar Meu pai Evandro Mas aí Fora a família Né Miriam Aqueba Cantora Da África do Sul Sara Volga Não Eu ia falar Sara Volga Não Mas Sara Volga Eu também Cesara Évora Aí Daqui Do Brasil Elis Claro Não posso Deixar de Né Gal Ney Milton Ai Caramba É tanta Coisa Incrível É Mas já Temos Um bom time É um bom time Aí Como é que está Cátia de França Cátia de França Luli Luli Lucina Porque E no fim das contas Elas vieram a ser Minhas madrinhas musicais Né Então Foi uma coisa Muito forte Assim Né Pra mim Logo no início Assim Dessa trajetória musical Né Quando eu já estava Com o Rodrigo Garcia Como produtor Ele Ele que me fez Essa ponte Ele me fez A ponte Do trabalho Da Cátia de França E me apaixonei Na mesma hora Então Esse primeiro disco Ele tem Bastante coisa Da Cátia Ele tem Bastante coisa Da Cátia E E a Luli Também veio Através do Rodrigo Então O Rodrigo É um grande Fazedor de pontes Né E E E aí Elas me amadrinharam Assim Me abraçaram De uma forma Muito incrível Gravei bastante Coisas Da Cátia É Gravei coisas Da Luli Também E São as vozes Que 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 eu tenho Assim Dentro do meu coração Também Sabe De 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 afeto Né Muito grande E a Luli Me apresentou A Lucina E aí Que também Veio a ser Minha madrinha Maravilhosa E E que A gente gravou Inclusive Uma música Da 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 Ana Costa Com a Zélia Duncan Que na verdade Essa ponte Foi feita Pela Zélia É Que também Depois de um certo tempo Veio a ser Minha madrinha E E que também É uma voz Que Que eu admiro muito Você cantou com a Zélia No circo, né Sim Participou De um projeto É esse projeto Com a Ana Costa Não Eu participei Do lançamento Do disco Dela O Tudo é 1 Ah, tá Então E é uma voz Também Que Desde a minha infância Assim Sempre Sempre me chamou Muito a atenção Acho que eu sempre Me identifiquei muito Por eu ter uma voz Grave também É Cássia Heller Cássia Heller Eu acho que foi A minha primeira madrinha Assim Acho que muito Por esse envolvimento É Bom Ela já Né A gente já Era muito fã Eu, minha mãe Minha família Toda E tinha uma situação Muito interessante Porque ela ia Volta e meia Pra São Pedro da Serra E eu E eu tava Nessa época lá Só que nunca Consegui Conhecer ela Né Tá Tá perto Né E assistir ela Ao vivo E tal Mas Foi muito interessante Como ela Como ela Me abraçou Mesmo Mesmo Não estando Mais aqui Porque Com esse envolvimento Com o Rodrigo O Rodrigo Tocou com a Cássia Heller Né Era um grande amigo dela Tocou Tocou em alguns discos dela E E aí Nesse envolvimento Com o Rodrigo Eu conheci O Chico Chico Né Filho dela A Eugênia E Me apaixonei Por eles E viraram Minha família Também E bem na época Que a Puranga Até tava surgindo Né Bem na época Desse meu primeiro disco Também Nesse projeto do selo Né Ela também faz parte Sim Exatamente E E aí A gente fez Um trio Né Eu O Chico Chico E o Rodrigo A gente fez Bastantes shows Pelo Brasil Foi bem bacana Muita história E o Chico Veio a ser Meu irmão mais novo Meu grande amigo Também Então Acaba que Tô Né Tô Tô recebendo Esse abraço Até hoje Assim Dela Né É muito louco Isso Né Muito louco Ela mesmo estando Ausente Tá Tá aí Exatamente A Kassia é fantástica Realmente é Furacão Né E com certeza É uma grande referência Pra mim também Muito com esse lugar Com esse lugar Dessa força Né Que ela tem Na voz dela E também Com as suavidades Que ela também traz Né É É uma pessoa É uma pessoa Muito doce Né Também Você vê Exatamente Ela nas entrevistas Nas falas Né É muito Muito Figura muito Muito bacana Júlia Obrigado pela Pela entrevista Eu que agradeço Queria que você fechasse Falando em que pé Que tá teu disco D'água Né Que tá pra sair Né Isso Em que etapa Que tá Eu vi que você ganhou Você fez uma campanha De Fiz uma campanha De financiamento Né É Pra gravar Dois clipes E finalizar o disco É Gravei os dois clipes E tô na fase De Finalizando a mixagem Pra entregar pra master O disco Ah Então já tá Todo gravado Tá todo já É No forno Pronto pra sair Né Teu plano é o que É esperar um pouco Baixar a poeira Da pandemia Pra começar a fazer show O que que você tá pensando Também Não dá muito pra planejar Nesse atual contexto Também Deu esse gap Natural Realmente Então demorei Demorou um pouco Aí pras coisas começarem De novo Pra gente conseguir retomar Né As coisas É Mas assim Mesmo Essa demora Foi ruim Em alguns aspectos Mas também Deu a possibilidade De entrar Coisas novas Eu compus Coisas na pandemia Então Teve a possibilidade De a gente Introduzir Músicas novas Então O disco Passou a ser Mais autoral Também Por conta desse tempo Entendi Então Tá cheio de surpresa Boa Tá muito bonito Eu tô com O Gui Marques Como produtor musical Né Junto comigo Do disco E A gente tem feito Produções incríveis Tô muito feliz Com o resultado E agora A gente fechou Estamos fechando Agora o disco E a ideia É Lançar O disco Mesmo No fim No fim Desse ano Tudo indica Que isso vai acontecer Vai ter Mídia física Ou vai ser Só pra streaming Como é que é A ideia É que tenha Física sim A ideia É que tenha Pelo menos Algumas cópias Não muita coisa Mas Algumas Algumas Então em breve Teremos aí D'água Valeu Obrigado Valeu Tchau 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 Tchau